Eu sou o Spy, e hoje vamos falar de um dos episódios mais emblemáticos, por assim dizer, de The House. O episódio Falta de Comunicação, que é o sétimo episódio da primeira temporada de A Casa da Coruja, e foi responsável por iniciar o relacionamento da Emmett com a Luz. E assim como todos os episódios da primeira temporada, ele tem o seu charme e o seu encanto, tá ligado? Como será que foi o início do relacionamento da Emmett com a Luz? Como que elas se tornaram amigas, véi? Fica até o final que você vai descobrir, meu caro. Bom, o episódio começa com a Luz já fazendo aquela premonição sobre o que vai acontecer na trama, tá ligado? Enquanto ela lê pro King um pouco do livro da Azura ali. Eu não consigo evitar, a Azura consegue ser a amiga de todo mundo, até da maior rival dela. Eu queria ter esse tipo de poder. De repente, a porta abriu com força. Até que do nada eles recebem uma cesta misteriosa na porta, e quando eles vão ver o que é, percebem que é um bebezinho na cesta dormindo, olha que bichinho fofinho, né? O King já mete que é uma carne fresquinha, os preços paparem. Mas a Ida rebate falando que bruxa que come bebê é tão 1693. E, cara, isso é uma referência às bruxas de Salem, cara. Isso é exatamente o ano que começaram a caçar bruxas e colocar elas nas grelhas, tá ligado? Fazer aquele churrasquinho de bruxa gostosinho. Que, curiosamente, no dia 31 de outubro desse exato ano que a Ida falou, eles quebraram o pescoço das três irmãs Sanderson. Porque achavam ali que elas eram bruxas, né? Faziam magia e não sei o quê. E, logo depois, esse fato histórico foi usado pra inspirar o filme Abre a Cadabra, que você provavelmente já viu, mano. Que curioso, né? Delhouse e suas referências. A Ida diz que não vai rolar cuidar de bebês, mas quando percebe que tem grana envolvida nisso, mano, ela já muda completamente a sua visão a respeito, velho. A Ida já tá prontíssima pra assumir o cargo de presidente da república, tá ligado? Ela pode ser senadora, mano. Tá pronta pra entrar na política brasileira nessa piada aí. Tá pronta, velho. Enquanto isso, a Lúcia fica toda boba ali, pensando em cuidar do bebê. Falando que vai ser a melhor aventura de todas. Que eles vão aprender sobre o amor e a vida pelos olhos de uma criança. Só que a esperança dela ali cai por água abaixo, porque a Ida fala que ela não vai ajudar não e não vai cuidar da criança não. E que é pra ela devolver os livros que a Ida pegou ali na biblioteca. Tudo isso é porque a nossa mulher coruja não quer dividir a grana com a Lúcia. Ah, mano, a Ida é muito brasileira, velho. Meu Deus do céu, cara. Certeza que se ela fosse pros reinos dos humanos ali, ela seria uma vereadora do PSDB. Eu tenho certeza, cara. Certeza, mano. Olha o quão corrupto, né? O quão tendenciosa a corrupção ainda é, cara. E ela não tá errada, né? Tem que fazer dinheiro mesmo. Mas aí eles percebem que o bebê, na verdade, não é um onjinho, não, mano. Não é, não. E sim um filhote do diabo da Telsman ali. E eles querem ajuda da Luz. Mas a Luz, que não é boba e nem nada, né? Já mete o pé dali na maior vigarice, tá ligado? Tá corretíssimo, irmão, é? Não quis dividir o dinheiro? Ó, mete o pé já. Deixa esse bebê correndo-se. Então quando a Luz chega na biblioteca pra devolver os livros todos atrasados da Ida, que por um acaso, por coincidência, sim, da natureza, a Ida tá banida da biblioteca, o balconista ali fala com a Luz que eles vão fechar a biblioteca mais cedo por causa da Estrela Chorona que vai passar de noite. E quando a Luz pergunta ali pro bibliotecário que porra é a Estrela Chorona, o bibliotecário diz que ela tá literalmente na biblioteca, irmão. Ela vai procurar um livro por aí que explica, tá ligado? E aí começa toda a zoeira da nossa protagonista, a Luz Noceira. Ela começa a varze ali, mano, e explora a biblioteca toda. Ai, ai, mano, ai, ai. E mal ela sabe que essa biblioteca vai ter história pra contar mais pra frente. Até que ela escuta uma voz familiar ali, mano. O que você acha que tá fazendo? Me pegou, eu pensei que é um livro. E adivinha, é a nossa princesinha, a nossa rainha, a dona de todos os nossos corações, Emmett Blight, cara. Dendo livros para as criancinhas, cara. Olha que coisa mais fofa, velho. A Luz vai lá dar uma espiada ali na tua amada, tá ligado? Que ainda não é a amada dela, mas ela é virada, aquela espiadinha. E ai, meu Deus, cara, é tão nostálgico ver o relacionamento das duas, velho. Eu vou chorar, cara. É muito nostálgico, eu amo isso, velho. Meu Deus. E vendo a Emmett ser fofinha e legal com as criancinhas, cara. A Luz já pensa em tentar fazer amizade com a Emmett. Ei, Luz, mal sabe, hein. Assim como a Azura fez com a sua arca inimiga. Ah, mano, eu tô falando de novo, cara. Mas eu tô muito bobo com isso, cara. Meu Deus, cara. Ver as duas assim é muito nostálgico, cara. Meu Deus, cara, eu amo. Ai, meu coração não aguenta, não aguenta. Tchauzinho. Tchauzinho, senhorita Emmett, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Até a próxima. Então a Emmett percebe que a Luz tá ali. E elas duas têm um diálogo juntas. Emmett, lendo pra crianças. Parece que esse suco a zedo de limão tem um fundinho bem azucarado. É atividade complementar. Não procura chifre na cabeça de central. Eu sei fazer voz de robô monstro. Ô, mana, você me vendo lá na barraca da coruja pra atrapalhar você enquanto frita corujas? Ai, tá legal. Eu não sei o que vocês fazem lá, mas sempre que você chega perto eu tenho problema. Então me deixem quase. Eu amo. Eu chifo demais. Eu chifo demais essas duas. Ai, que hoje. Alguém dá um tiro no meu peito. E aí a Emmett foi grossa com a Luz, mas é assim que é mesmo, né, mano? É entre tapas e beijos, véi. Se alguém cisma com você é porque essa pessoa te ama, tá? Tu quer namorar com alguém, mano, primeiro manda ela calar a boca, tá ligado? Desafia ela pra um duelo bruxo com uma promessa inquebrável ali. Fala pra ela cair fora da tua vida, tá ligado? Claro, isso pode não dar certo e você nunca mais fala com a pessoa. Mas sim, se der certo, véi, pode ter certeza que vocês dois vão se casar, tá ligado? Ou o seu psiquiatra vai falar pra você que não existe essas coisas de magia, glifo de luz e duelo bruxo. Mas só ignorar que ele não sabe o que ele tá falando, tá ligado? Então a Luz sai ali toda tristinha por não ter conseguido fazer a amizade ali, amigar com a Emmett. Até que se depara com o Tico Teco, que eu quero dizer, com a Emmett e o Edric, que são perfeitos, mano. Eu não amo muito ele, sério, sem meme. E aí eles aparecem ali e falam que viram como a Emmett tratou a Luz e já fazem a Emmett ficar toda com vergonha. Que a manda ela de Meetings e os carará. E eles falam pra Luz não perder tempo com a Meetings. É que a Luz é legal demais pra ela. Mal sabem esses dois, hein? Mal sabem esses dois, cara. Então eles adotam a Luz e começam a varzear na biblioteca inteira, cara. Começa a zoeirinha ali dos irmãos Neto, quer dizer, dos irmãos Blight. Os caras não perdoam a uma, velho. Não para até ver os malucos coringar ali, velho. Não para até os caras ficarem doidão da cabeça, mano. E a nossa Meetings ali, sensata demais, já dá aquele reporte pros bibliotecários ali sobre a zona que eles fizeram. Olha a carinha dela. Ai, Emmett, eu te amo, por favor. Supremacia da Emmett. Pode vir aqui na minha casa. Pode roubar toda a minha comida, minha geladeira. Assalta tudo, velho. Então os três vão de instaban lá pra fora da biblioteca, tá ligado? E a Luz já mete que a Emmett deve ter ficado ainda mais brava com ela. Mal ela sabe que a Emmett ama ela, velho. A Emmett ama a Luz. Não, quando a Meetings fica brava, ela fica assim. Ai, eu quase desmaiei. Então eles mandam uma call totalmente suspeita ali pra Luz, convidando ela pra invadir a biblioteca meia-noite pra ver a Estrela Chorona. Um convite ali totalmente suspeito, né, cara? Mas a Luz fica toda feliz e combina de ir lá. Porque primeiro ela vai virar amiga dos irmãos da Emmett e depois amiga da Emmett. E olha só quem tava olhando todo esse alvoroço. Tá, nóis. Daí, Del King ali tão sofrendo, hein? Tão ali na sofrência pra cuidar do bebê. Mesmo tendo umas cenas boas da ainda sendo mãe. Ai, eu não creio nisso. Então a Luz tá ali esperando os irmãos. E olha a pose de quebrada que ela lança, hein? Meu Deus. Aí os irmãos chegam e eles preparam pra invadir a biblioteca e tramar suas vigarices. E quando eles entram na biblioteca, a Estrela Chorona passa ali no arrasante e eles se deparam com os efeitos dela nos livros, cara. Que faz os livros criarem vida, mano. O efeito da Estrela Chorona é basicamente você baforar um lança e entrar na biblioteca, tá ligado? Vai ver tudo se mexendo. Uns bichos. É isso, cara. Então eles já começam a zoar com tudo, cara. Referências. Até que a Luz encontra o livro que a Emmett tava lendo pelas crias, tá ligado? E olha que coelhinho fofo, velho. Olha, fofinho, mano. Só que ela se depara com a dupla dinâmica. Que mostra pra ela um patinho fofinho. Aham. Só que eles dão aquela zoada como sempre, né? Agora ele tá ainda mais fofo. Então eles falam pra Luz fazer o mesmo, cara. E zoar o livro. Mas ela diz que, cara, não consegue. Ela não consegue rabiscar. Então o Edic dá aquela ajudada, né, mano? Mas mesmo assim, ela fala que não vai conseguir ver o bichinho deformado. Carregam ali a luz pra mostrar uma parada pra ela. E sem querer, deixa o livro cair no chão. E avisando isso aí. Vai dar merda. Vai dar merda. Eles mostram um segredo escondido atrás das estantes, cara. O cantinho da Emmett. Que fica bem no lugar do romance. Ah, será que já é um... Já é um alerta da criadora Dona Terrence pra Lumet? Será? Esse lugar secreto é onde a Emmett dá aquela escapada do mundo. E eles planejam pegar o diário dela e pendurar todas as páginas ao redor da escola de Exide. Com uma forma de vingança. Porque a Meetings anda muito travessa ali. Muito sapequinha. Muito esnobe, nariz empinado. Que dedura eles pra todo mundo. Então eles querem dar uma lição nela. A luz não concorda com o que eles vão fazer. Mas fica com medo ali de falar que é errado. Que eles estão errados. E eles jogarem ela. Ou ela parecer menos descolada. Algo do tipo assim, tá ligado? Então ela se depara com uma coleção de livros da Azura. E fica encantada por saber que a Emmett também gosta desses tipos de livros, tá ligado? E acaba sem querer encontrando ali o diário da Emmett. Que é como se fosse um livro da Azura. E acidentalmente os gêmeos descobrem o diário. E perguntam ali pra luz se ela tava escondendo isso deles. Ela diz que não concorda com o que eles estão fazendo. E que nem a Emmett, mesmo sendo mandona e chata, merece isso. E eles acabam brigando ali pelo diário. E de uma forma emocionante, cara. Isso acontece. Então os gêmeos metem que vão rapar o pé dali. Que a Emmett estragou o clima. E que eles querem achar outro lugar pra ficar chapando e zoando. Mas a Luz decide que não quer ir com eles. E que ela precisa falar com a Emmett. Ó, desde o começo a Emmett já sabia de tudo, hein, cara. Mano, certeza que sabia, velho. Certeza que ela leu o diário da Emmett e viu que a Emmett era funcionadinha na Luz, tá ligado? Ela sabe de tudo, cara. Certeza. Essa piscadinha entregou. Essa piscadinha entregou. Você já sabia que as duas têm química. Você já sabia. Então a Emmett fala pra Luz que a Luz deixa ela com pane no sistema. Alguém me desconfigurou, tá ligado? Porque não entende. Ela não entende a Luz. Primeiro a Luz envergonha a Emmett. Depois que essa é amiga dela, tá ligado? E no meio da discussão o coelho versão monstro aparece. E mano, que idosinha dele, velho. Ele era tão fofinho. Agora eu vejo esse monstrão aí, cara. Agora entrou na fábrica de monstros. Tomou creatina, tá ligado? Ele sequestra a Emmett e mete o pé. E começa a costurar ela no livro, irmão. A Emmett diz que lê as histórias dele desde quando ela era pequenininha, tá ligado? E sabe que ele não é assim. Mas não tem jeito, mano. O bichinho foi total desconfigurado. Então a Luz aparece ali toda bozona pra salvar a Emmett. Que fica total surpresa. Mas acaba que não dá muito certo não, mano. E o bicho começa a prendê-la no livro também. Até que a Luz tem uma ideia genial. O que tá fazendo? Dois, três! E agora? Eu sei lá. Nem achei que fosse funcionar. Eu só fiz tipo... E foi nessa risada aí, cara, que a Emmett se tocou que ela já tava full apaixonada. Foi nessa risadinha aí que, mano, a paixão bateu forte no coração da Emmett. Foi a flecha do cupido atingindo o coraçãozinho da nossa mídia. Tem certeza, cara. Então o bichano puxa o livro de volta pra ele, tá ligado? Emmett consegue se desprender do livro ali, segurando na escada. Mas a Luz, infelizmente, cara, a Luz, infelizmente, vai jogar no Vasco, mano. Não tem condições, velho. E quando ela tá ali quase assinando o contrato pro Sub-20 do Vasco da Gama, tá ligado? A Emmett aparece e salva ela batendo no bichano com tudo. E consegue libertar a Luz ali do contrato eterno vascaíno. E de extra ali, ela escreve um livro ali desejando uma borrachona. E já taca na direção da Luz pra ela apagar o rabisco que ela fez num coelhinho. E fazer ele voltar ao normal. Olha que fofinho, cara. Que dó, mano. Ah, eu tenho dó dele. Você tá perdoado, perna longuinha. Ou melhor dizendo, você tá perdoado, perna curtinha. Ah, cara, você não fez por mal, poxa. Até as nossas princesinhas ficaram tristinhas, olha. Então a Luz e a Emmett fazem as pazes. Que aventura. Isso, nunca aconteceu. Pera, você quer pegar emprestado? Eu vi que você só tinha até o 4. Obrigado. Quer saber, você não faz bullying, mas eu também não fui a bruxa mais legal do mundo. Eu vou pensar nisso. Eu shippo demais, mano. Eu shippo forte demais, mano. Por favor, alguém me dá um nocaute. Alguém me dá um soco na cara, uma tijolada na cabeça, velho. Que vontade de me tacar do Empire State Building, mano. De tacar na Ponte Rio Niterói. Que casal é esse, cara? Eu vou coringar, mano. Meu Deus, eu amo muito elas, velho. Não tem condições, cara. Eu amo essas duas, velho. Meu Deus, ai, me bata. E, mano, se você gosta de Lumet, é igual eu que sou fissurado nesse casal. Por favor, já deixa o seu like e se inscreve. Eba, se você gosta de The House também, tá ligado? Você tá até aqui, irmão. Você viu sei lá quantos minutos desse vídeo e você não vai se inscrever no meu canal, irmão. 90% das pessoas que me assistem não são inscritas. Então, por favor, cara, se inscreve. Eba! E, bom, mano, a Luz volta pra casa depois de tanto namorar ali. E percebe que é a Ida e o King mimindo com o bebê, cara. Olha que cena mais fofinha. Uns três mimindo. Na verdade, três, não. Que é dois, três, quatro, cinco, né? Que tem uns três filhotinhos mimindo. Até que a Rainha Morcego chega e acaba com toda a festinha, né? Eles perdendo o bebê, mas conseguiram o ouro. E só isso tá bom demais, né? E eu gostei desse episódio que, mano, realmente ele brinca muito com a comunicação, tá ligado? Tem várias partes ali que você dá aquela, tá ligado? Aquela, ô, comunicação audiovisual e só visual e só áudio. Muito, muito brabo. Muito brabo. Muito brabo. Muito brabo. Obrigado.